Quem tá vivo sempre aparece vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou ranquear as PLLs. Qual é a PLL mais difícil que tem pra você aprender? Qual é a mais tranquila? Vocês sempre perguntam, ah, de qual as PLLs eu começo a aprender primeiro? Qual é a mais difícil? Então hoje, nesse vídeo eu vou te dar minha opinião, beleza? Já deixa o seu like, se inscreve no canal aí. Você sabe, meu nome é Adel Fonseca, sou seu professor de cubo mágico, beleza? E galera, eu não tô postando tanto vídeo porque, culpem a Oi, eu tô sem internet quase o mês todo, todo esse mês de setembro. Tô esperando ainda, mas eu decidi, cara, não dá pra ficar mais tempo sem conteúdo aqui no canal. Então, tô gravando, vou dar meus pulls aí pra ter conteúdo aqui, beleza? Então, bora lá, cara. Começando aqui, eu dividi essa tier list em várias categorias. Começando aqui de baixo, cara, aqui o objetivo vai ser ficar embaixo, tá? Quanto mais embaixo tiver, mais fácil a PLL é. Então, a primeira categoria, ó, Easy. Aquela que você aprende ali, vê o vídeo poucas vezes e tu já tá fazendo aquela PLL. Depois, a outra é, um dia aprende, cara, pra aprender um algoritmo em um dia. Tá massa, tá legal. E a outra é, difícil, mais de um dia pra aprender, é aquela que já é mais chatinha, aquela que você vai terminar aquele dia achando que aprendeu, aí dá um tempo, putz, esqueci. Então, é aquela que vai demorar um pouquinho mais de tempo. E a última categoria é aquela que só o asiático aprende rápido. Aquela que, cara, é um caso que é difícil de aprender, beleza? Aquele caso que é chato mesmo, vai demorar aí pra você conseguir pegar ele. Então, bora começar já? Eu quero já tirar aqui, cara, os casos que são fáceis mesmo, tipo, é muito de boa você fazer esse caso. Que são as PLLs, ó, a PLL A, PLL A e a B, cara. Esses casos são aqueles casos de... Sabe a etapa do L, quando você tá começando no cubo mágico? É aqueles casos onde você tem um bloco aqui de três peças e tu faz um algoritmo tipo assim. Cara, não tem muito erro essas PLLs, tá? PLL A e a B são casos muito simples. Se você quiser começar aprendendo elas, ué, você vai aprender muito rápido. No mesmo dia, tu vai aprender as duas. Não tem muito segredo, não. Outro caso... Ah, e o detalhe, cara, quanto mais pra frente aqui ficar, quer dizer que o caso é mais fácil, tá? No caso. Então, vamos lá. Esses casos aqui, eles têm um nível de dificuldade parecido. Então, ok. Próximo caso que eu quero colocar na lista, que é muito tranquilo, já dá pra matar aqui, tranquilo. É a PLLH. E eu vou deixar ela aqui na frente, porque esse é o caso mais fácil, no caso, que eu acho de todas as PLLs, porque ele tem dois tipos de movimento só. Em duas camadas, né? Move a camada M e move a camada U. Isso faz de forma alternada. Primeiro, que no M aqui, você vai fazer só um tipo de movimento. Que é o movimento de M2. Aí, ó. Faz assim. Movimento de M2, U. Aí faz M2 de novo. Aí U2. M2, U. E pronto, tá resolvido. É um caso muito tranquilo, cara. Você vai repetir meia hora, tu já aprendeu esse caso. Não tem muito erro. E outros casos que são muito fáceis também, dá pra gente tirar algo dessa lista, são as PLLs, o A e a PLL, o B, cara. E quais são esses casos? São os clássicos, os casos de Minerva. Aquele caso onde você vai ter uma face toda resolvida e três peças pra trocar entre si. Por que esses casos são fáceis? Primeiro, é fácil de reconhecer, porque desde o método de camadas, tu tá vendo esse caso, então tu não vai ter problema com ele. E os algoritmos profissionais desses casos, velho, são muito tranquilos. Eu fazendo aqui, pode até parecer algo meio complicado, mas acredite, é bem tranquilo de você aprender esse caso. Então, são casos que não precisam de muito pra você fazê-los rápido. Então, veja que todos esses casos aqui são casos básicos, ó. A PLLH é um caso básico, se você for pro nível mais intermediário, no cubo mágico, você vai aprender a PLLH. PLL-A, o B, são casos que você vai aprender no método mais intermediário. Então, realmente, no método intermediário, no cubo mágico, que é quando você aprende o setor de cruz. Outro caso que eu acho muito de boa de fazer é a PLL-JA. Essa aqui, cara. Ela eu vou colocar até no nível... Ela só não é mais fácil que as duas PLL-A, mas ela é mais fácil que as PLL-U. A PLL-JA é este caso aqui. Olha só. É esse caso aqui, onde você tem um bloco, uma face resolvida na tua esquerda e esse bloco aqui na frente. E é um caso que ele é muito gostoso de fazer, muito tranquilo. É um caso que você aprende menos de um dia tranquilo, cara. Então, você vê que a maioria das PLLs tem 21 casos de PLLs. Seis casos eu já coloquei no fácil, no easy. Então, pô, esses casos são muito tranquilos. Estou te mostrando realmente os mais fáceis primeiro. O PLL-JA, não tem segredo. É uma PLL muito de boa. Deixa eu ver se tem mais algum caso fácil. Cara, eu acho que acabaram os casos fáceis, tá? Todos os outros casos estão em outras categorias. E bora pela ordem agora. PLL-F, cara. O PLL-F é esse caso aqui, onde você tem uma face resolvida e no resto aqui não tem padrão. Esse caso é aquele caso mediano, sabe? Ele não vai estar easy para colocar na categoria dos mais fáceis. Mas também ele não vai estar na categoria do só asiático aprende. Um ser humano normal consegue aprender esse caso. Então, cara, esse cara até errei aqui. Mas ele vai aqui para um dia você aprende. Não é um caso muito complicado, não. Tá? Então, você acabou de aprender aqueles primeiros casos ali. Já vai para uma PLL-F que está de boa. Beleza? Agora, PLL-G não tem como, cara. Eu já vou de uma porrada só colocar a prazo só asiático aprende em um dia, mano. Só asiático aprende rápido esses casos. Porque esses são os piores casos. Qualquer PDF de cubo macho que tu for ver, PLL, esses casos vão estar lá em último. Por quê? Cara, são casos difíceis, tá? Os casos de PLL-G, galera, são os casos onde tu vai ter uma pá aqui de quinas iguais na tua esquerda. E um bloco em algum lugar, certo? Onde vai estar esse bloco que vai diferenciar os quatro casos de PLL-G? Se tiver aqui na frente é a G1. Se tiver aqui nessa posição é a G2. Se tiver aqui atrás o bloco é uma G3. E se o bloco tiver aqui na frente, ó, nessa posição é uma G4. Esses casos são complicados por alguns motivos. O primeiro deles é que os dois algoritmos padrão que geralmente tem para PLL-G, eles levam movimentos que são complicados. Um desses movimentos que leva em um dos algoritmos é esse tipo de movimento, o Wide Move. Que é um movimento que é meio chatinho de fazer. Mas o algoritmo que eu curto de usar para as PLL-G usa esse tipo de movimento aqui. Ele faz um movimento duplo em camadas, assim, distintas, camadas separadas. Que, sinceramente, só as PLL-G usam esse tipo de movimento. Isso torna os algoritmos de PLL-G, todas as PLL-G levam essa movimentação aqui. Então isso torna casos desafiadores, tá? Por isso que eu recomendo eles serem os últimos casos de PLL-G para você aprender. Porque, cara, só asiático aprende isso em um dia. E se você for aprender às quatro em um dia, quase impossível, tá? Você vai precisar aí de uns dois, três dias para aprender esses casos. Então já está aí nos mais difíceis, beleza? E eu acho que vão ser talvez os mais difíceis dessa lista. Ah, não. Tem coisa boa ainda, por vinho. Agora, para o próximo caso, PLL-JB. Cara, PLL-JB, na verdade, eu confundi aqui a PLL-JA com a JB. Olha, esse caso aqui que eu mostrei para vocês, que eu coloquei a JA, na verdade, eu estava pensando que era a JB, olha só. Então deixa eu tirar a JA daqui e colocar a JB no lugar. Esse caso aqui que eu mostrei para vocês agora há pouco é a JB, beleza? JB é fácil. Então, bora agora para a JA. A JA, cara, é esse caso aqui. Esse caso é um caso tranquilo, velho. Ele não é super difícil, não. O algoritmo dele padrão é esse aqui. Então, não tem segredo, um dia tu aprende. Tem muito por que gastar tempo com esse caso. Eu acho ele do mesmo nível de dificuldade da PLL-F. Agora, PLL-RA. Cara, esse é um caso. É esse caso que o Nilson tem um bloco. E essas duas peças eu reconheço aqui porque não é uma PLL-T. A PLL-T, essas duas cores aqui são opostas e na RA não são opostas. Mas esse é um caso que eu utilizo esse algoritmo aqui. Sinceramente, acho que é um caso que pode dar um pouquinho de trabalho. Não no nível de você achar que é difícil, vai demorar super para aprender. Então, PLL-RA, um dia você aprende. Eu acho que ela talvez seja um pouco mais complicada que a PLL-F e a JA. Então, eu vou deixar ela aí na terceira posição. Agora, a irmã da RA, que é a RB, que é esse caso aqui, ó. Onde você tem essas duas quinas iguais e essas duas peças, é tipo, essa vai para cá e essa vai para cá. Esse é um caso que está no mesmo nível, assim. Mas os finger tricks deles são meio chatinhos. Mas não sei. Cara, acho que está no mesmo nível da RA. Não tem muito erro, não. Deixa tudo no mesmo nível. Olha só, até agora a gente tem a maioria dos casos para te ver, são fáceis. Só quatro casos difíceis. Mas esses últimos aqui, os últimos são meio chatinhos. Bora começar pela PLL-T. A PLL-T, cara, é uma das minhas PLLs preferidas. Que é esse caso aqui, onde você tem duas quinas iguais na tua esquerda. E essas duas peças são cores opostas. O azul é oposto ao verde. Esse é um caso que ele é muito gostoso de você executar. E é um caso que, sinceramente, ele vai liderar aqui. Um dia você aprende. Ele não é um caso difícil. Longe de ser difícil. E ele é mais tranquilo de aprender do que todos esses outros. A PLL-F, J-A, R-A. Ele é bem tranquilo de fazer. Então, um dia você aprende. Não tem muito erro. Agora, outro caso. A PLL-E. A PLL-E, cara, é um caso meio tenso de você aprender. Por quê? É o primeiro que é um caso difícil de tu reconhecer. Olha só. Porque parece que não tem padrão aqui. Você pode imaginar, dá para resolver de qualquer lado. Mas não, tem o lado certo de você resolver esse caso. Então, isso é uma coisa que te complica. E você tem que fazer uma rotação e segurar o cubo desse jeito aqui. Com a cor do topo na tua frente. E é um algoritmo que usa muito movimento de D, D linha. Se a pessoa não estiver bem masterizado, pode ser chato. É um algoritmo que você olha. Ele tem muitos movimentos, mano. Quantos movimentos tem a PLL-E? Olha só. Vendo aqui a PLL-E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 movimentos. Mas a forma que tu faz eles, cara, parece que é muito difícil tu conseguir fazer isso rápido. Apesar disso, os cubistas profissionais conseguem fazer menos de um segundo. Mas esse é um caso que tem um nível de complexidade. Então, eu vou colocar aqui no difícil. É meio difícil de você aprender. A PLL-NA, cara, é uma PLL muito legal. É um dos casos, se eu não me engano, ele é o caso que tem mais movimentos entre todas as PLLs. É um caso que tem muito movimento. 4, 8, 12, 3, 4, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21. Cara, a PLL-NA tem 21 movimentos. É o caso que tem mais movimentos entre todas as PLLs. Pra você conseguir fazer isso aqui, aprender e fazer rápido, é um pouco demorado. Não é uma PLL de nível de dificuldade alto pra você executar, mas pra você aprender é. Então, a PLL-NA não tem como não deixar aqui no nível difícil. Eu acho a PLL-NA mais difícil de você aprender do que a PLL-E. Tá? Difícil, mas de um dia pra aprender. É, beleza. Mais de um dia pra aprender. PLL-NB, cara. Putz, mano. A PLL-NB vai estar num nível só asiático, mano. É, na minha opinião, é mais difícil do que todas essas outras aqui. É muito chato esse caso. Porque ele é um dos poucos casos onde, cara, não tem um algoritmo que seja assim... Pô, esse algoritmo é legal. Todos os algoritmos são meio chatos, são meio... Parece que não são legais, entendeu? O algoritmo que eu utilizo atualmente, cara, é um algoritmo que eu não gosto. Mas eu não sei nem porque eu tô utilizando. Já era pra eu ter atualizado esse algoritmo. Que é esse aqui, ó. Eu uso esse algoritmo aqui. E, cara, eu não consigo fazer ele em menos de um segundo e meio. Sério. Eu erro direto esse algoritmo. É um caso que é chato de aprender. Todos os algoritmos deles são meio difíceis, assim. Não são algoritmos com muitos movimentos, mas são difíceis. Então, essa, pra mim, é a pior que tem, cara. A pior que tem. PLL-Y. Que é esse caso aqui, onde você tem dois bloquinhos e uma peça meio isolada aqui. É um caso que é uma mistura de OLLs, né, cara? Você faz um OLL e depois cai nesse caso, faz outro OLL. É um caso que pode te prender pela quantidade de movimentos dele, mas... Velho, um dia você aprende. Não tem muito segredo, não. Eu acho que é um caso mais tranquilo que a PLL-F. Porque a PLL-F, ela não tem junção. Você não consegue visualizar OLLs aqui. Na PLL-Y, tipo, você faz a OLL de um caso e depois cai no outro caso de OLL. Então, é meio tranquilo, entendeu? A PLL-F é mais difícil, no caso. Senão, tem que colocar a Y pra cá. Ela é mais fácil de aprender do que a PLL-F. Agora, cara, essas duas últimas. PLL-V. PLL-V, mano, eu vou colocar no difícil um dia pra você aprender. Porque é um caso chato. É um outro caso aqui. Igual eu falei pra PLL-NB, não tem um algoritmo bacana. Pra PLL-V, primeiro que o algoritmo padrão dela, que hoje em dia tá até mudando, nem usam tanto esse algoritmo. Ainda acho que usam ali, sei lá, uns 50%. É o único algoritmo entre todos de PLL que admite uma rotação. Então, o algoritmo padrão é esse aqui, ó. Tem uma rotação nele. Essa rotação aqui, cara, é muito complicada de fazer. Muito complicada de você fazer rápido esse algoritmo. Fazer ele em menos de um segundo é um desafio. E aprender ele também é uma coisa meio complicada. Então, eu colocaria esse caso aí no difícil. Mas dá pra aprender aí. Um dia pra você aprender mais. Beleza, tá tranquilo. Não acho que seja um caso de sós e ático. Aprende rápido, não. Não, acho que difícil. Mais um dia pra aprender tá de boa. E esse último caso aqui é um caso básico. Quando você vai pro método intermediário do cubo mágico, tem quatro casos. PLL-A, o B, H e a Z, né. O A, o B e a H estão aqui no Easy. Aprende poucas repetições. Mas o caso Z é um caso complicado. Porque ele mexe com as mesmas camadas da PLL-H, né. Que eu falei. Camada M e a camada U. Só que ele tem variação. Aqui, às vezes tu usa M linha. Às vezes você usa M2. E é um caso, cara. É um caso fácil de você errar. Sinceramente, é um caso difícil, tá. É um difícil. Eu acho que eu vou colocar ele no nível asiático, cara. E aprende só asiático, aprende rápido, mano. É um caso difícil, cara. PLL-Z. Mas eu vou colocar ele aqui no final. Acho que as PLL-Z são mais difíceis que ele, tá. Então, essa é a nossa lista. Vem que tá bem equilibrada, tá. Eu não planejei isso aqui, cara. Os casos easy. Se eu fosse te recomendar. Aprende primeiro esses casos. Aprende esses primeiros aqui que estão aqui embaixo. E se você for ver bem. Acaba que nos PDFs a lista tá meio que nessa organização. Então, faz o seguinte. Aprende na ordem que tá no PDF que você tá acompanhando aí. Qualquer PDF que seja, a ordem costuma ser a mesma. Que é meio que mais ou menos na ordem de dificuldades que eu coloquei aqui, tá. Se você quiser deixar por último, cara. Essas PLLs aqui que estão só as artes que aprendem rápido realmente são bem chatas. Então, deixa essas aqui por último que tu vai ter trabalho. Você só vai se estressar. Aprende essas aqui, ó. Do easy. Aprende com poucas repetições. E um dia aprende. Aprende essas aqui primeiro. Que aí vai ser top. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Como eu te falei, tô sem internet ainda. Mas eu vou me esforçar aí pra continuar fazendo conteúdos pra você. Mesmo que seja um conteúdo por semana. Outra coisa que eu tenho pra falar. A gente tá em outubro. Primeiro dia de outubro. Quando esse vídeo vai ao ar. E esse mês tem promoção no Dia das Crianças. Inclusive, nesse vídeo aqui, já tá rolando essa promoção. Todos os meus cursos estão com 10% de desconto. Beleza? É só acessar aqui e usar o link Dia das Crianças. E eu tenho um curso que tá com 50% de desconto. E não é um curso. É um combo, na verdade. O combo Cubista 1 ativado. Que tem os cursos Cubista Essencial. E Cubista Sub-30. Esse curso específico vai tá com 50% de desconto. Mas tem uma condição pra você resgatar esse 50% de desconto. Beleza? Vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição. Clica lá e manda pra mim Dia das Crianças. Manda tudo junto, separado. Escreve essa mensagem no meu chat. As primeiras 50 pessoas que escreveram essa mensagem. Eu vou mandar um link especial. Com 50% de desconto nesse combo. Beleza? Aproveita que é só até o dia 12. Até o Dia das Crianças. Então, vai lá garantir seu curso com desconto. Todos os outros cursos estão com 10% de desconto. Usando o cupom Dia das Crianças. Deixe seu like se você curtiu. Se inscreve no canal. E falou. Até o próximo vídeo.